Mambus, Rap Up da Banda Rap Influência Raps que influenciaram histórias de vida Raps que influenciaram histórias de vida A música ninguém nos controla A reação do Sandokan na música Bom 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 bom, quer dizer Esse beat é bom, mas o meu beat faz bom 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 Muito mudou, achou que aquilo foi uma provocação O que é que considera aquilo? É assim, eu acho que a música estava tão boa O beat estava tão bom para o Sandokan E ele era o produtor Era um grande produtor na altura Eu não posso dizer que tenha sido um produtor muito famoso Mas o Sandokan era um produtor famoso E se calhar o beat dizia alguma coisa a ele Ou seja, era um beat que ele gostaria de ter produzido Só assim é que se justifica o posicionamento dele E atenção, eu dou-me bem com o Sandokan E portanto não é normal Eu falo disso abertamente Eu acho que ele gostou tanto do beat Que sentiu-se um pouco tocado E também se calhar pode ter sido uma rima Uma coisa que ele disse só para rimar na música E se calhar ele não acalculou as consequências daquilo que ele disse As razões podem ser muitas ou múltiplas Mas eu não posso dizer com certeza o que aconteceu com o Sandokan Mas eu se tivesse sido convidado para cantar numa música Eu não ia falar do produtor E dizer que o meu beat é melhor que o do produtor Então se o beat era melhor Então é engraçado que o Big Nell cantou na minha música Não é? Não cantou na música dele Não é? Ninguém nos controla Ninguém nos controla Ninguém nos controla Ninguém